Fala galera, já estamos online. Estamos online? Beleza. Bom pessoal, muitas pessoas se inscreveram no Vende Mais Que Água e muitas pessoas nem sabem o tamanho desse projeto, tá? O que que aconteceu? Nós colocamos uma vaga disponível para a secretária e aí em duas horas nós recebemos mais de dois mil currículos, tá? E aí nós reparamos, notamos que tem muita gente desempregada obviamente, mas muita gente cometendo muitos erros e aí a gente resolveu criar alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas a ganhar dinheiro porque a gente sabe, né? Imagino vocês aí que vocês estejam cheios de contas, com conta de luz, com conta de água, com boleto para pagar, enfim tá? Então a minha ideia inicial foi poder ajudar esse monte de pessoas que está desempregada, tá? Então a gente resolveu fazer esse webinário, tá? Esse webinário eu vou pedir para vocês assistam até o final no final eu tenho duas surpresas, tá? Ele vai ser um pouquinho mais rápido do que normalmente teria que ser porque eu tenho outro compromisso mais tarde então espero que vocês gostem, tá? E assistam até o final mesmo que saiba sobre o conteúdo é importante que vocês assistam até o final e vocês só vão sair daqui desempregados se vocês quiserem, tá? Porque depois de tudo que eu falar para vocês se vocês continuarem desempregados é porque vocês querem e aí se vocês seguirem desempregados lembra sempre de mim na hora que que chegar um boleto na sua casa pode lembrar de mim nessa hora ruim porque vocês vão pensar assim puxa o que o Jackson falou eu estou desempregado porque eu quero aí é diferente se você quer estar desempregado quer melhor ficar em casa vendo Netflix enfim aí eu não tenho não tenho o que fazer agora se você quer não sair dessa condição e ir para uma condição eu posso dizer muito superior muito melhor então você tem que ouvir e ouvir até o final tá? no final ainda vou eu vou dar vou dar dois brindes aí bem legais tá? duas surpresas duas surpresas na verdade tá? então vamos lá sete pilares para ganhar dinheiro tá? são sete pilares que as pessoas mais estão ganhando dinheiro com a internet tá? eu a questão do chat aí eu vou eu vou desabilitar tá pessoal porque senão eu não consigo eu não consigo olhar todas as perguntas ali e aí depois a gente vê essa questão do chat tá? eu vou desabilitar vocês podem fazer as perguntas ali eu depois eu vejo como é que eu vou responder isso aí tá? bom vamos lá sete coisas sete pilares que as pessoas estão ganhando muito dinheiro com a internet todos os dias ganhando milhões tá? então a primeira delas é o tal do dropship talvez você já tenha ouvido falar o dropship nada mais é do que uma loja virtual aonde você cria sua própria loja só que sem produtos você não precisa ter um produto específico tá? você não precisa comprar o produto você só vai lá disponibilizar sei lá patch tá? vamos dizer que você queira trabalhar com 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 produtos para cachorro tá? aí a loja vai colocar lá todos os produtos quando vender ela vai mandar para o cliente e você vai receber a sua comissão é simples assim pessoal você não precisa investir em absolutamente nada a não ser tempo né? para você poder divulgar a sua loja para os seus amigos mesmo no facebook tá? essa é a primeira e mais simples de todas elas tá? depois nós temos cursos online tá? filiados de curso online filiado de curso online você vai se filiar a um produto a um infoproduto que eles chamam que é nada mais é do que um curso sei lá um curso de matemática curso de inglês você vai se filiar aquele produto existem vários produtos gratuitos que você pode se filiar e já pode sair vender e existem alguns produtos que o dono do curso vai dizer se você pode ou não ser filiado dele tá? é super simples é o mesmo sistema você vai se filiar e vai poder vender e vai ganhar a sua comissão tá? existe algumas coisas ruins né? que nós não temos tempo pra falar sobre todas as coisas boas e ruins disso tá? mas eu tô dando um passado rápido pra você ver quanto de oportunidades estão na sua cara e você tá deixando passar tá? bom depois nós temos camisetas online tá? existe uma várias lojas na internet tá? que fazem isso começou com a Amazon tá? Amazon fez um sucesso enorme talvez você não tenha se dado conta mas existem várias lojas que vendem camisetas online tá? ou seja você vai enviar uma arte pra eles e sempre que a sua arte for vendida eles vão imprimir a camiseta e vão mandar pro cliente sempre que isso acontecer você vai ganhar sua comissão também existem várias várias lojas no mundo inteiro tá? eu vou não tenho como abrir assim pra te dizer quais são as melhores hoje tá? nesse webinário eu só posso te dizer as oportunidades que tem tá? o que que acontece? depois nós temos gráfico online tá? gráfico online é um é um meio de ganhar dinheiro também muito rápido tá? hoje mesmo você pode sair daqui e já ganhar dinheiro tá? então é é muito rápido vamos dizer todo mundo hoje precisa todo mundo precisa de um cartão de visita de um flyer é essas teleentregas hoje tem muita teleentrega pode precisar daqueles iminhas né? aquilo se usa ainda muito apesar da internet tá muito forte é muitas vezes a gente precisa daquele daquele sistema ali entrega de gás enfim então você pode ganhar dinheiro não 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 precisa de mim pra nada você pode simplesmente entrar no site fazer o seu pedido você vai chegar pro cliente vai vender mil cartões tá? você vai pegar metade de dinheiro vamos dizer sei lá vai dizer pro cara olha mil cartões custa cem reais você vai pegar cinquenta reais vai pagar a gráfica vai levar os cartões e vai tirar cinquenta reais assim muito rápido e muito muito fácil tá? muito ligeiro e você pode vender banners você pode vender flyer tudo isso muito rápido porque o processo da gráfica normalmente esses materiais ficam prontos em um ou dois dias tá? ou seja de um ou dois dias você vai lá vende pras pessoas aí que é ao seu redor pra lojinhas que você conhece perto da sua casa que estão precisando desse material tá? então isso é fundamental tá? vamos na última não marketplaces tá? marketplaces talvez você já tenha ouvido falar marketplace são plataformas de venda nós temos hoje várias plataformas de vendas como o LX e Facebook tá? aí muitas pessoas sabem conhecem o LX mas não colocam seus produtos lá tá? se você já colocou parabéns você obviamente já deve ter percebido que dá pra vender facilmente qualquer coisa lá tá? se você colocou e não vendeu é porque o seu preço não está condizendo com a realidade de mercado você precisa fazer uma pesquisa pra saber se aquele produto vale aquele valor tá? se você botar num valor num bom valor você vai vender rapidamente tá? isso é fato tá? então se você tem muitas coisas em casa que você não usa enfim eu sei que é redundante é bastante redundante isso que você está ouvindo porque o LX faz diversas propagandas mas às vezes as pessoas não se atentam pra isso tá? e a última coisa é o seu um curso digital você mesmo montar um curso digital você mesmo criar o seu próprio negócio algo que você gosta de fazer vamos dizer que você gosta de dar aula de violão vamos dizer que você gosta de ensinar matemática vamos dizer que você é existe N coisas que você tem que pensar o que que você mudaria na vida de uma pessoa o que que você poderia ensinar pra ela em maneira de curso tá? todas essas coisas elas elas dão muito dinheiro na internet hoje tá? mas muito mesmo mais de milhões de reais ou de dólares tá? a de camisetas por exemplo eu ensino a fazer a venda de camisetas na Europa então você vai receber em euros tá? que é quatro vezes mais do que do que aqui né? em reais tá? infelizmente eu não tenho eu não tenho tempo pra ensinar tudo destrinchar cada coisinha aqui tu imagina quantas horas nós iamos levar pra explicar cada um desses detalhes eu gastei mais de trinta mil reais em cursos de marketing aprendendo essas técnicas e essas coisas que é impossível de dar em tão pouco tempo tá? então a minha ideia é só abrir a sua mente pra que vocês saibam que tem essas oportunidades que vocês estão perdendo dinheiro e eu sei que talvez a gente fez uma pesquisa e tinha pessoas ali que estão há oito anos desempregado tá? eu não sei nem eu não consigo imaginar como é que essa pessoa vive tá? então eu decidi criar um produto e aí você vai dizer assim tá? mas aí ele vai me cobrar trinta não calma gente calma não é isso tá? a gente resolveu criar um produto digital pra ajudar vocês a destrinchar tudo isso aqui a ter as melhores os melhores dropship as melhores lojas de de camiseta as melhores gráficas que você pode vender pro Brasil inteiro tá? então a gente vai te dar tudo de barbada tá? a gente vai te dar site que você pode baixar tudo de graça cartão de visita e você só vai colocar o nome do seu cliente lá banner o que você quiser tá? então poxa a gente gastou bastante tempo pra desenvolver pra desenvolver isso tá? e aí no curso nós vamos criar um produto digital aí nesse curso que tá lá já pronto pra vocês que é o seguinte ó como as pessoas me perguntavam como que eu faço pra me manter motivado né? porque todo mundo tem seus dias de depressão né? todo mundo tem seus dias que tá triste tá puto da vida desculpa o palavrão mas é a verdade né? vamos ser bem realistas todo mundo tem seus dias tristes eu coloquei lá na plataforma lá como que eu faço pra me manter motivado coloquei também outros negócios pra você fazer dinheiro rápido tá? também tem outras oportunidades lá de negócio tá? gatilhos mentais gatilhos mentais pra quem pra você que não sabe são maneiras de falar com o cérebro pra você vender mais tá? ou seja existe mais de 22 gatilhos mentais tá? nós colocamos lá os 10 principais que mais funcionam tá? tem 10 gatilhos mentais que funcionam e funcionam bem tá? que funcionam pro marketing digital são os mais usados vamos dizer assim você pode pesquisar também mais sobre isso tá? nós temos ferramentas exclusivas como máquina a máquina de cartão de crédito que você pode usar no seu negócio pra oferecer pro seu cliente tá? que não é a moderninha tem a moderninha ela você só pode receber o seu dinheiro 30 dias depois e a taxa de juros dela é muito alta tá? então nós damos lá uma dica de como de uma máquina melhor mais barata enfim que você pode oferecer pro seu negócio tem também a questão do boleto bancário você pode oferecer boleto bancário pro seu cliente gratuitamente você obviamente você vai se o seu cliente pagar você vai pagar uma taxinha pro pra pra empresa que tá fornecendo tá? que mais? nós temos uma vamos dizer que você não quer ser empreendedora tá? você não não é o seu negócio então nós colocamos lá uma dica de ouro de como você montar o seu currículo vitai tá? isso aqui vai revolucionar o mercado de de currículo vitai tá? ninguém mais vai mandar currículo vitai do jeito que tá mandando hoje tá? então é uma dica de ouro você olha 99% de chance de você criar a maneira como nós explicamos lá e você ser chamada pelo menos pra entrevista tá? eu tenho certeza que muitas das pessoas aqui mandam o currículo e não são chamadas nem pra entrevista eu sei disso porque eu converso com vários empresários tá? meu nome é Jackson eu trabalho na sorte web então a gente tem uma agência um estúdio digital e trabalha direto com os clientes com empresários e acaba conversando com eles e entendendo o que que tá acontecendo então a gente sabe do que tá falando tá? por último vamos ver aqui mais tá olha só eu ainda vou dar alguns bônus exclusivos tá? os bônus é o seguinte as 10 primeiras pessoas que comprarem hoje agora nesse instante tá? eu vou dar a indicação da Nubank a Nubank ela é um sistema de cartão de crédito sem anuidade tá? você não paga anuidade é um cartão de crédito que você vai receber ele né? na sua casa mas você vai monitorar ele todo pelo celular ele tem um aplicativo e você tem N opções você tem opções de de deixar o seu dinheiro rendendo mais do que na poupança tá? você tem um cartão de crédito digital só pra fazer compras digitais tá? então ele é uma excelente ferramenta infelizmente ele é só com indicação tá? você pode se inscrever lá mas você entra numa lista de espera então como eu só tenho 10 convites eu só tenho eu só posso dar pros 10 primeiros tá? infelizmente não tenho se eu tivesse 20 eu daria os 20 não vai mudar nada na minha vida então eu só quero ajudar vocês nisso tá? os 10 primeiros que comprarem agora vai ter lá também nos bônus os segredos dos cursos online eles por que que os preços dos cursos normalmente é 497 ou 997 normalmente a maioria dos cursos é esse valor tá? talvez você não tenha se dado conta mas é normalmente é esses valores também como vender no facebook tá? muitas pessoas acham que só criar uma fanpage só anunciar simples impulsionar ali já vai vender não vende não vende porque o marketing mudou então eu tô ensinando lá exatamente por que que você não vende certo? lista dos produtos que mais vendem se você for fazer dropship é importante você saber qual os produtos que estão mais vendendo não adianta você fazer dropship de alguma coisa que não tá não tá vendendo roupa de bebê vamos dizer aqui roupa de bebê não esteja tá? o que que adianta você fazer um nicho que não tá saindo né? então é importante que você saiba o que que tá acontecendo no mercado nesse instante tá? então nós colocamos lá uma lista das coisas que mais tão que tão bombando na internet tão vendendo muito tá? nós vamos te colocar num grupo de facebook fechado tá? pra que se você tiver dúvida você vai conversar lá com a mesma comunidade que talvez tenha as mesmas dúvidas que você e aí você vai tá crescendo cada dia mais e e sempre fazendo fazendo é amizades ali que que pode te gerar mais 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 lucro tá? porque cada um vai seguir um nicho não não significa que você não possa fazer todos tá? você pode fazer todos seria o ideal seria o ideal e e praticamente assim ó todos os nichos que eu falei aqui você pode fazer gratuitamente tá? o dropship é gratuito a filiação é gratuita é o seu curso você pode só precisa do seu celular pra fazer e uma internet né? se você tá me assistindo é porque você tem internet ah que mais? tá e a última a última esse aqui é o seguinte nós é tivemos uma tivemos essa semana uma oferta muito legal muito interessante de de uma empresa de marketing digital que vai revolucionar o Brasil tá? ela tá entrando agora no Brasil e a gente conseguiu ser ser um dos fundadores da empresa tá? ela ela precisava de fundadores e agora nós vamos vender micro franquias pro Brasil inteiro tá? é uma oportunidade de negócio única tá? mas essa eu só vou eu vou falar mais eu vou disponibilizar pros alunos imediatamente tá? eu vou os alunos que 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 entrarem no curso vão ter com certeza tá? as pessoas que são mais curiosas que só querem entrar na curiosidade aí a gente ainda não sabe como que vai trabalhar eles tá? mas a gente vai oferecer essa micro franquia a um preço quase que irrisório tá? no lançamento talvez a gente ofereça de graça a micro franquia mas como é que é isso? tá? você é só vender é marketing digital todo mundo precisa hoje de enviar e-mail todo mundo precisa divulgar no facebook é a plataforma toda ela tá prontinha é só vender e pegar o dinheiro é como se fosse uma caixa registradora tá? é muito muito simples muito muito fácil isso vai ser explicado num outro webinário porque ele não é o o escopo deste deste projeto tá? ele aconteceu agora durante a semana passada e aí agora a gente nessa semana que vai estar disponibilizando ele vai estar explicando melhor como é que funciona esse marketing digital tá? bom tudo isso pessoal tudo isso é que eu falei pra vocês ele vai estar por um preço de R$99 tá? R$99 que a gente vai estar disponibilizando agora pra você comprar pode ser em 12 vezes no cartão de crédito vai ter o jurinho do cartão de crédito ou a vista no boleto tá? a gente não tem como parcelar no boleto isso é um sistema que não é nosso ele tá ali da Hotmart é a Hotmart que faz toda essa logística tá? ela que faz o pagamento pra ser seguro lá pelo pela plataforma deles e aí eles liberam todo o acesso vocês recebem tudo automaticamente a gente não tem controle sobre isso tá? então não tem como fazer no boleto em menos vezes ah o boleto é dois dias tá? normalmente em menos de 24 horas já libera o acesso tá? mas não tem o que fazer porque é a compensação bancária não tem não tem o que fazer tá? é assim ou no cartão de crédito em 12 vezes 99 reais tá? é é um preço isolio tá? se você fosse trabalhar numa empresa você ia ter que pagar por exemplo o meio de transporte né? normalmente o meio de transporte aqui tá 4 reais tá? se você fosse 10 dias 40 20 dias que é um mês né? são 22 dias úteis mais ou menos você ia gastar 80 reais como tem que ir e voltar são 160 reais você ia ter que pagar bom nós tivemos um cortezinho aí ah bom que mais? ah tá vamos dizer que você não tem dinheiro tá? vamos dizer que enfim a gente sabe que a situação hoje não tá fácil pra ninguém né? vamos então eu vou te dar mesmo assim um ebook ao final dessa desse webinário e aí você vai poder pesquisar enfim se você acha que que vai conseguir fazer tudo sozinho tá? lá no curso eu tenho já tudo que a gente vem trabalhando e fazendo pra nós e tem dado certo agora se você acha que que consegue fazer sozinho a gente dá um ebook pra você ter um um ponto de partida esse é o esse é o princípio tá? então a gente quer que você tenha resultado por isso que esse valor é tão irrisório né? tá? então a gente vai te disponibilizar assim que acabar essa palestra a gente já vai te disponibilizar esse ebook tá? uma coisa que eu quero que vocês gravem sempre que chegar na sua casa uma conta lembrem de mim tá? que vocês poderiam estar numa vida melhor numa situação melhor ganhando muito muito dinheiro com a internet porque hoje todas muitas pessoas estão ganhando dinheiro com a internet tá? outra coisa importante é infelizmente nós só temos 500 vagas tá? porque ah mas tu tá né? tu tá mentindo não a plataforma não deixa que a gente coloque mais pessoas tá? eu não tenho nem imagina como é que eu vou conversar se hoje se inscrevesse por exemplo 10 mil pessoas não tem como tá? foi anunciado em grupos de emprego pra 300 mil 400 mil pessoas no Brasil inteiro né? então é complicado de imagina como é que eu vou conversar com essas pessoas todas não tem como tá? não tenho nem tempo pra isso então por isso 500 vagas e a gente consegue também dar uma assessoria se você tiver alguma dúvida coloca a gente na plataforma lá você vai ter um vídeo falando sobre dropship se você tiver dúvida sobre aquele assunto coloca embaixo ali que a gente responde tá? nossa equipe tá super pronta ali pra te dar um acesso talvez não tão instantâneo né? mas a medida do possível a gente consegue responder ali o mais rápido possível gente eu tenho que acabar o webinário porque eu tenho outro compromisso fiquem tranquilos assim tomem esse primeiro passo tá? vocês podem pedir a devolução depois mas é importante pra você é muito importante porque eu quero eu quero te mostrar que é possível tá? fazer resultados fazer negócios incríveis na internet a partir de amanhã a gente já vai começar a falar da tal da franquia tá? a franquia é excepcional para os nossos alunos e vai ter um webinário também falando eu ainda não sei mas eu acho que é as seis e meio o webinário que a gente vai falar sobre a franquia digital tá? que também é top 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 e vai vai revolucionar também o mercado digital tá? então ela tá chegando com muita força tá? ela vai derrubar 60% 70% dos dos concorrentes porque já está funcionando nos Estados Unidos tá? já está funcionando na Alemanha perfeitamente a plataforma e agora a gente resolveu agora a plataforma começa a entrar no Brasil e vai vai mudar a maneira das pessoas pensarem tá? espero que vocês tenham gostado eu sei que passou bem rápido esse webinário e bom as perguntas eu vou tentar responder a semana que vem tá? as perguntas pode se inscrever lá no meu canal tem uma página no Facebook chamado vende mais que água tá? lá eu vou publicar também bastante coisa agora de empreendedorismo a gente criou a página recentemente porque esse projeto foi foi criado pra pra ajudar vocês mais rápido mais rápido possível e pra chegar a informação mais rápido possível tá? espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e vamos vamos crescer juntos na internet eu espero vocês do outro lado pra gente ganhar cada dia mais dinheiro certo? fica um abraço e até a próxima ah meu nome é Jackson eu sou o CEO da Sorte Web certo? um grande abraço e lembrem das contas pessoal sempre que lembrar das contas lembra de mim tá? um forte abraço e até mais Vamos lá.